bom dia, boa tarde, boa noite eu venho aqui fazer um vídeo pra contar um pouco de uma história pra vocês, que no dia 31 vai fazer dois anos dessa história e assim, eu acho muito interessante contar pra vocês, porque cara é algo muito importante digamos assim, da minha vida vai ser muito interessante interessante então eu já deixo o like, se inscreve, se for inscrito vamos pro mais um vídeo aí contar aí essa história digamos assim cara, no dia 31 de dezembro de 2021 desse ano, no caso fazer dois anos que eu me tornei fã do Elvis então cara, que data digamos assim, uma data muito importante né, por dois anos passou muito rápido foi no dia 31 de dezembro de 2019 lógico que eu já conheci o Elvis antes lógico só que eu não era nunca fui fã mas eu já conhecia já sabia quem era aquele tal do rei do rock e assim, dias antes eu tinha procurado do nada eu procurei no YouTube pra ouvir Jill House Rock né eu pensei Elvis vamos ver como é que é e assim eu vi cara aquilo era dançante demais aquilo era era fantástico posso dizer que eu vi pela primeira vez eu fiquei muito surpreso né porque aquilo era impressionante o jeito que ele dançava que ele cantava aquilo me impressionou muito meses antes eu tinha dito comigo mesmo que eu nunca ia me tornar um fanático pelo rock eu nunca ia me tornar um rocker né e depois olha como é que eu tô hoje eu ouço Elvis ouço Beatles ouço Michael Jackson ouço Gonzo Roses ouço aí uns caras aí que antes eu falava que não ia ouvir cara antes pra mim o Elvis ele antes de eu conhecer ele a aparência que eu via ele é uma que eu acho que eu vou deixar aí na tela que é do Elvis de 72 né aquele macacão branco aqueles lenços no pescoço só que era um lenço vermelho e um topetão era assim que eu via eles antes e foi impressionante foi impressionante então a primeira vez que eu ouvi digamos assim ouvi com atenção né ouvi com atenção foi em dezembro mas eu não me lembro o dia e eu não tinha me tornado fã ainda me tornei fã no dia 31 de dezembro né mas a primeira música que eu ouvi foi de Hans Rock né eu já tinha eu já devia ter ouvido outra sei lá mas eu não lembro eu já sabia quem era ele mas eu não lembro foi a primeira vez que eu ouvi com atenção foi aquela vez de dezembro de 2019 e daí passaram-se alguns dias eu fui ouvindo algumas músicas e se eu não me engano a segunda que eu ouvi foi Suspicious Minds Suspicious Minds da versão show de Las Vegas sim foi a segunda música do Elvis que eu ouvi e cara quando eu vi ele se movimentando daquele jeito no palco e tal e com toda aquela energia eu pensei caramba que isso que isso e impressionou né aí eu apresentei pro meu sublime também ele adorou e no dia 31 de dezembro do nada ele colocou na TV Suspicious Minds de novo pra tocar e só dançar eu pensei cara eu vou virar fã e eu e eu finalmente eu virei fã mesmo e tudo aconteceu né nessa época o canal nem pensava esse meu canal ele existiu começou a existir em 2020 dia 29 de junho 2020 meu canal postei meu primeiro vídeo né eu posso dizer que foi uma grande parte fundamental da minha vida o Elvis digamos assim foi muito impressionante tudo assim do nada veio sabe e aos poucos eu fui conhecendo as músicas depois se eu não me engano a terceira música que eu ouvi foi Always On My Mind Acho que foi em janeiro janeiro 2020 conheci assim uma música que cara é a minha música favorita do Elvis não tem conversa minha música favorita do Elvis é essa que eu conheci lá pra janeiro e me marcou muito aqueles refrões é foi espetacular é é a música Burn In Love de 1972 e cara quando eu ouvi pela primeira vez eu tava vendo tava vendo um concerto da Royal Filarmônica orquestra Royal Filarmônica pela TV e a primeira música que tocou Burn In Love então eu fui ouvindo cara e fui achando interessante mais interessante foi quando eu ouvi o refrão Cause I Kissed Live Me High e cara o jeito que ele cantava aquele refrão era impressionante cara era impressionante e assim o tempo foi passando e eu fui ouvindo fui descobrindo cada música e fui descobrindo Bossa Nova Baby Blue Sweet Shoes Blue Moon of Kentucky cara Blue Moon of Kentucky quando eu ouço eu lembro dos primeiros dias como fã Mr. Train Tiger Man cara eu passei muita história com esse Elvis aí cara em janeiro de 2021 foi por causa do Elvis que eu conheci um dos meus melhores amigos da internet alguns dos melhores amigos que eu tenho na minha vida e que eu tenho na internet foi por lá que eu conheci em janeiro e Apple Red conheci aí conheci Apple Red conheci Gabriel conheci Renan conheci Theo por causa do Elvis mas o primeiro que eu conheci foi o rei Apple Red e assim eu também comecei a virar fã do Michael Jackson assim como eu sou fã do Elvis através dele eu fui conhecendo esses caras aí foi impressionante no dia 31 de dezembro vai ficar pra fazer dois anos as memórias vêm e aqueles clássicos e cara eu pensando bem acho que eu nunca vou deixar de ser fã do Elvis porque foi muito importante pra mim é uma grande peça na minha vida me fez me aproximar mais com a música me fez ter paixão pela música foi o Elvis foi um artista brilhante brilhante então e aqui com o meu canal também além dos reviews além dos games além de tudo ele também tá aqui ele também é uma parte do meu canal e eu conquistei diversos amigos com ele e é isso né cara vem na cabeça várias memórias em forma de música né tive também muitos momentos da minha vida que eu vivi com várias músicas tipo janeiro de 2021 janeiro de 2021 eu vivi ali com Good Time Charles Got The Blues Thinking About You Cindy Cindy Way Down Patch It Up If You Don't Come Back eu vivi ali Março Pocket Full Of Rainbows e por aí cara foi 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 muito emocionado foi muito emocionado o que eu quero dizer aqui muito obrigado muito obrigado ela muito obrigado por tudo aí sou muito grato aí a sua música você deixou e pra mim isso daí é muito importante fantástico fantástico som perfeito músicas perfeitas que me marcaram bastante eu tenho muito orgulho de ouvir até hoje editar aí é isso muito obrigado pessoal deixa o like se inscreve se não for inscrito até a próxima tchau tchau tchau